Aí precisa dizer que, porra, beleza Montamos um time pra jogar contra o Flamengo Eu tentei os jogadores mais altos do meu time, né? O time do Flamengo era forte e alto, além da qualidade Então, porra, eu coloquei um lateral esquerdo de zagueiro Os dois zagueiros normais O meu lateral direito, que era o meio Que também era volante, vai de lateral Fiz duas linhas de quatro Certo, paredão Aí a segunda linha aqui eu já pus um cara mais rápido Que era um lateral direito, mas mais agudo Pra poder também a gente... Contra-ataque, investir no contra-ataque Ter o contra-ataque, né? Exatamente Aí eu tinha o Wallace Pernambucano Que era um atacante mais forte Que foi pro Santa Cruz, tava na América O meio campo, um volante marcador O Elielto E quem que era? O Everton na meia E o Everton na meia Com oito minutos de jogo, meu volante é expulso Nossa Mas foi o lance besta? É aquela bola assim Que ela quicou E ele foi Perdeu a passada E o cara... Colocou a cabeça Bem na lateral do campo aqui assim, né? Aí acertou a cara Já era Falei oito minutos O que que você imagina? Meu Deus do céu O que que você imagina? Sacou lá, sacou lá Sacou lá, né? Acabou, né? Aí Da maneira tática que eu armei o time A gente assim Perdeu um homem da frente E recopou uma aqui Mas continuou as duas linhas de quatro fortalecida Mas no primeiro tempo Pô, não tinha como organizar o time Né? E aí o Flamengo Podia ter feito quatro, cinco gols Certo Bola na trave O goleiro pegando O Sheik perdendo bola Tiveram chance Tiveram chance E eu... Puta, não passa o tempo Abacaba Não passa o tempo Não passa o tempo Zero a zero Fomos pro vestiário Falei, ó Aí ajustamos aqui Falando assim Se a gente conseguir segurar dez minutos Quinze O que vai acontecer? O Muricy vai começar a tirar a gente de trás Pra colocar o jogador de frente Porque tinha Contra-ataque E aí nós vamos ter a nossa oportunidade Pode ter certeza que nós vamos ter E aí a gente marca No segundo tempo A gente faz o gol com vinte e oito Acho que era vinte e oito pra trinta minutos A gente consegue um contra-ataque Até depois os caras falam assim Que eu participei Que a bola sai na lateral perto de mim Eu pego e dou pro lateral Ele bate rápido O cara vai no fundo Cruza E o Everton faz o gol E só que assim Até trinta minutos O Flamengo não tinha dado um chute no nosso gol Ele não conseguia entrar Porque os caras entenderam a parte tática Sim Não entraram Não entraram E aquilo que eu te falei Com dez, quinze minutos Ele começou a tirar a gente de trás Mas não adiantava Não tinha espaço Pros caras jogarem Sim, sim E aí conseguimos segurar Fizemos esse gol Aí bola parada Ele jogando bola na área Na área A gente tira Mas o goleiro Não fez uma defesa no segundo tempo Eu acho que o aspecto psicológico também Pô, empatando com o Flamengo Com um a menos Acho que deve ter No vestiário Deve ter Vamos que vamos que dá Entendeu? Sim, sim Porque Do outro lado O Flamengo falou Ah, daqui a pouco a gente faz um gol neles Qualquer momento vai sair Porque no primeiro tempo Eles tiveram muita chance Entendi Então eles nem se preocuparam Em se organizar Para poder Entendi Do jeito que a gente está Continua E aí se deram mal Que pegaram duas paredes lá E aí não Já é Não conseguiram Aí a gente ganha o jogo Todo mundo feliz Tal Sensacional E aí Tá TEM No 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 N COM